Fala galera, beleza? Franz Rezende com Davi Cez Olha ele ali Olha o que ele vai fazer agora, vai marcar essa peça do canto aqui pessoal, pra poder cortar, ó, tá vendo? Nivelado Esquadro Aí ele marca, ó, que aqui essa parede ela morre aqui mesmo, porque aqui já é área aberta, tá vendo? Aí a gente vai marcar em cima, embaixo bonitinho, porque o corte tem que ficar preciso. A gente vai fazer o corte na Master Prima, que tem um corte super preciso Pessoal E agora ele vai falar lá Eu vou falar dois detalhes desse vídeo pra vocês aqui, que é muito importante Agora, só ver se conferiu se vai dar certo Se não der certo pessoal, se a primeira marcação que você fez não der certo, o que você faz? Esse canto, tá vendo? Esse canto aqui, ó É fácil, é só você vir aqui e dar uma chanfrada nele Aí na lixa você vai tirando o restante que faltar Tipo, Franz, ficou meu corte ficou um milímetro fora Não tem problema Você dá um 45 no canto Aí você vai com a lixa até chegar onde você precisa Não tem erro, beleza? Outra coisa, pessoal Sobre as máquinas O pessoal me pergunta assim Franz, as máquinas de cortar em cima e cortar embaixo Qual que é a melhor? Disparado aqui, corta embaixo A Montolite A Master Prima da Montolite ela corta embaixo Tá vendo aqui, ó Tá sujo que a gente tá usando ela Depois no final do dia a gente dá uma geral E no final Aqui embaixo, pessoal Ela tem o quebrador aqui, ó É de silicone É um material emborrachado Tá vendo? Ó, é um material emborrachado Aquele ali Se você usar pressão Num parcelonato polido, por exemplo Você riscou Você vai fazer pressão O da Montolite não risca Por quê? Porque ele é um material emborrachado Não vai dar pra vocês perceberem aqui Mas ele é um material emborrachado Ó, tá vendo? É um material emborrachado Tem alguns modelos de máquinas De corte embaixo Que aquele quebrador é de alumínio Aí, se você forçar Ele pode riscar a peça Então, uma dica que eu vou dar pra vocês Esse aqui a gente pode usar direto O quebrador Porque ele é emborrachado Ele não vai riscar O que você tem aí Se for aquele quebrador embaixo De alumínio Coloca um papelãozinho Entre o piso e o quebrador Pra você poder fazer pressão Pra ele não riscar o piso Beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com a construção O meu curso vai te ajudar A fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação Com um azulista profissional Como eu tenho Se você já é do ramo da construção Também venha aprimorar Seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos No nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas pra vocês Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp Pra tirar as dúvidas de vocês Valeu, pessoal! Mais uma vez Agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Que torna uma nova matéria Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Obrigado.